Imagens de câmeras de segurança mostram a ação do criminoso. O homem, que parece ser o mesmo em todas as imagens, sempre entra no local durante a madrugada. Aqui, ele quebra a porta do vidro da lateral da igreja. Em poucos segundos, ele sai levando alguns equipamentos. Nessa outra imagem, o mesmo homem volta dias depois e observa dentro da igreja, parecendo procurar algo de valor. O criminoso circula na parte de cima da igreja, esperando a hora certa de agir. Notem que pessoas passam pela rua e parecem estranhar a presença do homem. O criminoso levou vários objetos e equipamentos de som da igreja. Nem a garrafa de café o ladrão deixou para trás. O monitor das câmeras de segurança também foi levado. Por causa dos roubos, alguns equipamentos estavam presos a correntes. Mesmo assim, foram furtados. A igreja, que foi invadida seis vezes, fica na Avenida São Domingos, no residencial Fortaleza, na região noroeste da capital. O local conta com câmeras de segurança. Mas nem isso afasta a ação dos ladrões. Só essa porta aqui, da parte de baixo da igreja, já foi quebrada várias vezes. Quebraram o primeiro vidro, o segundo vidro e agora, por último, esse outro lado aqui. E o mais interessante de toda essa história e da ação dos criminosos, é que o pessoal da igreja nem tinha trocado essa parte de vidro da porta de baixo. Eles já vieram e quebraram a parte de cima, onde também uma madeira já foi colocada. O pessoal da igreja aqui resolveu, então, investir um pouco mais em segurança. A gente nota que paredes estão sendo feitas para evitar que os criminosos entrem pela parte de baixo. Uma grade também está sendo colocada hoje, depois de várias ações dos criminosos. O pessoal não teme mais nem a casa de Deus, né? Vai ficar mais de 10 mil reais essa parte de segurança todinha aqui, que vai ter que colocar cerca elétrica, com certina, tudo. E os caras não param, né? Antes de colocar uma porta, já quebram outra. A igreja tem diversas câmeras, ela é relativamente segura, fica na parte de cima, mas mesmo assim, os bandidos têm agido aqui sem dó e piedade. Eles já não conseguem mais contabilizar o tamanho do prejuízo. Os membros da igreja pedem mais segurança no local. Segundo eles, várias outras igrejas e comércios da região também foram alvos do mesmo ladrão. Tem um pessoal aqui, Dom Frius, aqui perto, que já entraram aqui. Tem uma construção aqui que roubaram os fios dela. Um lava-jata aqui, só de domingo pra cá já entrou três vezes, já que o rapaz veio aqui ontem e falou, né? Então, assim, está muito complicado. A gente precisa de mais segurança, mais monitoramento das viaturas aqui. A gente sabe que não é fácil, né? A polícia, ela prende tudo e acaba que na custódia mesmo os caras já saem. Então, assim, está bem complicado. A gente precisa de pedir segurança mesmo e pedir que as autoridades aí podem nos ajudar com relação a isso aí.